Ainda que esteja no deserto Lembre, filho, que eu estou por perto Saiba que do pó eu te tirei Suas vestes rasgadas transformei Foram tantos livramentos pra você E ainda que não venha a entender Sou eu quem cuido de você A depressão não vai te abater Porque eu sou o remédio pra você Eu nunca te abandonei Do deserto fui eu quem te tirei Você nunca foi um derrotado Caminho com você sempre ao seu lado Sua história não vai acabar assim Eu sou Jesus, volte pra mim Eu sou Jesus Eu sou Jesus, volte pra mim Eu sou Jesus Eu sou Jesus, volte pra mim Aquela cruz pesada eu carreguei Foram tantas chicotadas que eu levei Meu sangue por você foi derramar Os pregos em minhas mãos foram transpassados Meu corpo em tumba fria foi colocado Mas no terceiro dia eu ressuscitei Passei tudo isso por você, meu filho E passaria outra vez Vai ser lindo o que vou fazer Eu vou te restaurar E todos vão ver Aqueles que te olharam e não te deram nada Vão ver a sua vida restaurada Sua vida não vai acabar assim Saiba que fui eu quem escrevi Sou eu quem ponho o ponto nessa história E eu estou mudando tudo agora Vai ser tão lindo Vai ser lindo o que vou fazer Vai ser tão lindo Basta só você querer Vai ser tão lindo Vai ser lindo o que vou fazer Vai ser tão lindo Basta só você querer Ainda que esteja no deserto Lembre, filho, que eu estou por perto Saiba que do pó eu te tirei Suas vestes rasgadas transformei Foram tantos livramentos pra você E ainda que não venha a entender Sou eu quem cuido de você A depressão não vai te abater Porque sou o remédio pra você Eu nunca te abandonei Do deserto fui eu quem te tirei Você nunca foi um derrotado Caminho com você sempre ao seu lado Sua história não vai acabar assim Eu sou Jesus, volte pra mim Eu sou Jesus Eu sou Jesus, volte pra mim Eu sou Jesus Eu sou Jesus, volte pra mim Aquela cruz pesada eu carreguei Foram tantas chicotadas que eu levei Meu sangue por você foi derramado Os pregos em minhas mãos foram traspassados Meu corpo em tumba fria foi colocado Mas ao terceiro dia eu ressuscitei Passei tudo isso por você, meu filho E passaria outra vez Vai ser lindo o que vou fazer Eu vou te restaurar e todos vão ver Aqueles que te olharam e não te deram nada Vão ver a sua vida restaurada Sua vida não vai acabar assim Saiba que fui eu quem escrevi Sou eu quem ponho o ponto nessa história E eu estou mudando tudo agora Vai ser tão lindo Vai ser lindo o que vou fazer Vai ser tão lindo Basta só você querer Vai ser tão lindo Vai ser lindo o que vou fazer Vai ser tão lindo Basta só você querer Basta só você querer Você querer Eu quero ser tão lindo A CIDADE NO BRASIL